Um homem de 33 anos, ele foi preso depois de matar a ex-companheira a facadas na noite dessa segunda-feira na zona rural de São Pedro Suaçuí. De acordo com a polícia, a motivação seria por não aceitar o fim do relacionamento e ciúmes. Semelhante ao caso anterior aqui, que aconteceu em Gonzaga, né? O moço contou pro delegado que foi por questão passional, por questão de ciúme. O Tomás vai contar sobre esse caso de São Pedro Suaçuí. É outro caso, né, Tomás? Mas é um feminicídio usando outra arma, que é a arma branca, mas também com um plano de fundo relacionado a questões amorosas, né, Tomás? Boa tarde, amigo. Oi, Nico. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira. Nico, esse crime aconteceu ontem à noite na região de zona rural, lá de São Pedro. E, segundo informações, a polícia conseguiu apurar que o fim do relacionamento seria o motivo, então, por esse crime hediondo. Segundo informações, esse homem já tocaiava essa mulher há alguns dias e na noite de ontem aproveitou quando ela foi a uma fazenda vizinha, na zona rural de São Pedro Suaçuí, e ela foi pegar um sinal de internet, Wi-Fi, e quando ela estava retornando, ele atacou com golpes de faca, amigo. Segundo informações, a irmã dela ainda conseguiu ouvir os gritos de socorro e, ao chegar no local, esse homem saiu em correria, né, e pegou uma motocicleta que estava no canto da estrada e fugiu daquele local. O pai da vítima tentou ainda socorrê-la, mas foi em vão, porque os ferimentos eram muito graves e ela morreu no local. Segundo informações da polícia militar, começou uma intensa dirigência ali na região e buscas também com cercos e bloqueios em toda a região. E esse homem foi localizado, viu, Nicometes? Segundo informações da polícia, ao localizar esse autor lá na zona rural, onde a motocicleta dele estava, ele, ao ver os militares, queria correr, mas foi alcançado e preso. Com ele, a polícia conseguiu apreender uma arma de fogo e duas armas brancas, segundo o boletim de ocorrência, facas, possivelmente uma delas usadas no crime. E segundo a guarnição de São Pedro Sossuí, eles receberam o apoio da equipe de São José do Jacuri. Então, para prender esse homem que já está e já foi entregue à justiça, foi levado para a delegacia de plantão lá de Goiães para responder sobre esse feminicídio, possivelmente causado por um rompimento entre o relacionamento dele, de 33 anos, com o da mulher, bem mais nova, 26 anos de idade. É, Tomás, e a gente vai repetindo aí os casos, vai mudando a localidade, vai mudando aí os personagens, né, tanto vítima como autor, cada um tem suas histórias individuais, mas no meio de tudo isso é um problema sério, assim, essa violência descabida, né, contra a mulher, né. Tanto que já foi capitulado como qualificadora no artigo 121, no crime de homicídio. Então, matar a mulher na condição de mulher, nesse contexto aí é feminicídio. Quer dizer, qualifica o homicídio, não é homicídio simples, mas ainda assim, mesmo tendo tido essa inovação na lei, constantemente a gente está noticiando, replicando aqui, diversos casos que acontecem aqui na nossa região, Tomás. É, Nico, e a segunda parte desse boletim de ocorrência foi, logicamente, detalhando a parte da tocaia, onde esse homem escondeu, né, numa parte de vegetação, a mulher passou, foi até a casa da irmã dela, que é uma fazenda vizinha, né, pegou o sinal de internet e livre, né, de pensamentos que poderia ser agredida, portanto, não oferecendo nenhuma forma dela se defender e teve esse crime com arma branca, aí o que qualifica ainda mais, né, o que é pior ainda para a morte dessa mulher, não dando defesa do jeito dela poder se livrar desse autor e também usando a tocaia como pano de fundo para poder pegar essa mulher, ela totalmente desprevenida, Nico. É, e essa tocaia, né, Tomás, que a lei vai chamar de emboscada, é uma qualificadora e também é um meio cruel, também é uma qualificadora, né, e recurso que dificultou a defesa da vítima. É um homicídio completamente qualificado, né, sobretudo com o seu feminicídio, né. É cruel, Tomás, obrigado por sua informação, daqui a pouco eu estou de volta aqui no BG. A gente não sabe até quando vai continuar falando sobre isso, né, é, precisa ter política pública relacionada a isso, mas tem que ter também conscientização, né, a todos os homens, no sentido de que, de entenderem que a mulher não é um objeto, né, assim como a gente também não é um objeto, né, acontece o contrário de mulher matando homem também, mas os casos recorrentes é de homem matando mulher. É, isso é muito sério, isso é muito sério. Eu, se a gente for fazer uma estatística aqui, a produção levantar isso pra mim lá, eu não sei quantos casos de feminicídio que eu contei aqui em 2022. E olha que não acabou 2022 não, hein. Hoje é 27 ainda. Não é bom brincar não que 28, 29, 30, 31, se bobear, ainda tem mais. É. É.